Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boas aqui e eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tava totalmente sem ideia de vídeo, não tava com preguiça, eu tava com preguiça de fazer uma série de reunir os melhores mil campis e tal. E eu não achei nenhuma conta dos inscritos pra fazer a série Os Melhores Elencos dos Inscritos, inclusive se você tem uma conta top, uma conta diferente, uma conta de uma liga diferente, de um país diferente, entra em contato comigo e manda o time pra mim, quem sabe ele aparece aqui no canal. Enfim, não arrumei nada disso e então veio na minha cabeça uma ideia idiota de fazer um vídeo sobre o outfit do meu time, mostrar mais ou menos quanto custa esse timeco aqui. É uma ideia diferente, se tudo deu certo rolou a live ontem, se não rolou ontem vai rolar hoje e tal, então vamos pra esse vídeo aí né galera. Já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, se vocês gostarem desse vídeo aqui, quem sabe eu faço outros episódios só que mostrando o outfit de outros times, de outros inscritos, de outras pessoas e tal né. As vezes não precisa nem prestar conta, só mandar um print do time e eu pesquiso quanto custa cada cartinha e que dá pra fazer. Enfim, eu vou deixar aí, enquanto eu faço, mostro as cartinhas e quanto ela custa, eu vou deixar passando aí no cantinho o valor que tá dando o time. Então ó, deixa o like que eu uso aí e vamos para esse vídeo aqui diferente. Começando então com Donnarumma, o meu over 81, minha cartinha que eu gosto bastante, tá bastante dentro do time, eu acho que ele é o 81 mais caro do FIFA, ele está custando 7.930.000 coins. Gosto bastante, ele é uma cartinha semi-fixa aqui no time, por que semi-fixa? Atualmente, eu iria trocar o Donnarumma somente pro DG Atotti, pelo menos por enquanto, mas vamos deixar suave por enquanto né, até porque o DG Atotti tá custando uma facada ainda. O Untiti do Eventos Rivals La Liga, o P&L recentemente, o over 95, inclusive foi o vídeo de ontem, tá aparecendo aqui no card, ele está custando 10.300.000 coins. Da Apple, eu comprei ele, pra agora ele caiu um pouquinho o preço, mas ainda assim tá uma cartinha cara, 10.000.000. Ao lado do Untiti, temos o Leng Lê, over 94, que custa 16.500.000 coins. É uma pedrada, mas essa cartinha que custou muito mais do tempo atrás. Teve a época aí que tava custando mais de 30.000.000, o Mike, um dos conselheiros do meu canal, pagou acho que 20 e poucos nele, eu paguei acho que 19, e agora ele tá 16 já. Então, ó, ele tá caindo né, ela tá caindo, mas é uma cartinha que tem um preço bem alto também, 16.000.000, é uma quantia considerável. O Maldini, que é a cartinha que está há mais tempo no meu time, custa 10.477.000 coins. Caiu bastante também, eu paguei acho 14.000 na época nele. E o Maldini é uma cartinha que eu gosto bastante, uso ela desde o FIFA 2018. E eu tô contando aqui também somente o preço que ele custa no mercado. Se eu fosse fazer um Outfit completo, ia ter que contar ali quanto eu gastei upando o jogador né, quanto eu gastei de XP e tal. É até uma ideia, só que aí ia fugir do tema né, porque a ideia desse vídeo aqui é fazer um vídeo simples que dê muito trabalho. Se eu fosse contar quando eu gastei também upando a cartinha, quando eu gastei de XP, aí sim ia dar um trabalho do caramba. Mas é uma coisa a se pensar. Enfim, temos também o meu segundo icon, o Lampard, custando 7.600.000 coins. Eu paguei eu acho que 8 ou 9 milhões nele. Uma cartinha que eu curto bastante, entretanto ele pode sair do time se aparecer um Pogba ali com o impulso de longe. Ou um Pogba meio campo com o impulso de visão de jogo ou chute. Ao lado do Lampard temos o Gulitão da Massa, o pirulito de cabelo. Over 93, essa cartinha aqui é fixa no meu time. Ele não sai de jeito nenhum, então ó, ele tá custando 20 milhões de coins. Já custou mais barato, já custou mais caro, mas eu acho que ele vai manter essa faixa de preço aqui. A não ser que seja lançada alguma cartinha meio campo tão boa quanto ele. Pra mim, na minha opinião, ele é o melhor meio campo do game. Na AMD tem uma cartinha que entrou há pouco tempo no time, o Shaquiri 92 da Páscoa, custando 7.133.000 coins. E lembrando que o valor do time tá aparecendo aqui embaixo, né gada? Fica acompanhando aí quanto é que tá dando essa bagaça. Eu não vou nem calcular aqui agora, vou ver só depois quanto que o meu time custa. Só quando eu for editar o vídeo. Falando em AMD, temos no ME também, que essa aqui sim, é a cartinha mais barata do meu time. Over 90, o Kazri, custando 3.627.000 coins. Eu curto bastante ele, pode ser que um dia ele saia, pode ser que não, mas eu não tenho pressa pra trocá-lo não. E o meu MEI é o Pogba, negada? Esse Pogba aqui só sairá se sair um MEI muito bom mesmo, no evento TOTS ou qualquer outro evento. Ou, se eu conseguir pegar o Pogba TOTS, que se vier com meio campo e vier com o impulso que eu use. Então, o Pogba MC talvez entre pro time, mas também não é nenhuma prioridade. Essa cartinha aqui, 94 do Pogba, tá custando 14.561.000 coins. Um valor bem alto, mas já custou bem mais. É o valor em média que está custando os jogadores JTM. Eu acho que o Piquet, que ele se afasta aí também. E em breve, eu acho que o Sancho vai ficar mais barato. O Sancho não chega a 14.000.000 não, mas pode ser que suba, né? A gente nunca sabe. Estamos quase finalizando o time. Temos também o Mbappé, custando 10.400.000 coins. Já custou mais caro, já custou mais barato. Atualmente está bem fixado nesse valor aí. É uma cartinha que eu curto bastante, gosto muito mesmo. Tem impulso a 2.000 de finalização. Pode ser que ele seja o próximo a sair, né? Ainda mais que no evento Totes vier uma cartinha de atacante com impulso de chute. Aí o Mbappé, infelizmente, vai rodar. Mas eu particularmente gosto bastante dele e vou sofrer quando eu dispensar ele. E agora a cartinha mais cara do meu time. O Son, que foi a minha última contetação, né? Peguei ele há pouquíssimo tempo, custando 32.017.000 coins. Caramba, velho. A cartinha é muito cara mesmo, mas também é uma cartinha excelente. Os estéticos da cartinha do Son são simplesmente perfeitos. Dá um liga. Olha aqui. 5 pontos de perna ruim, tem chute colocado, chute longe, driblador veloz. 150 por de chute, 150 chute longe, 116 de finalização. Por isso que esse aqui, o Son, é o JDM que tem o over mais baixo. Eu acho que o Depay tem mais baixo que ele. Mas assim, é um dos JDM que tem o over mais baixo. E é um dos JDM que são mais caros. Porque ele realmente é excelente. Ainda mais que esse impulso aqui eu curto bastante. Enfim, negada. É um vídeo bem diferente. E esse aqui na tela é o valor final do meu time. O que vocês acharam? Acharam um time caro, um time barato, um time mais ou menos? Deixem aí nos comentários quanto custa o seu time. Deixem aí quanto é que custa o outfiche do seu time mais ou menos. E outra coisa. Se vocês gostarem disso aqui, talvez vire uma série. Fazer um outfiche de outros elencos, de outros inscritos, negada. Vai ser bem legal. Talvez pegar um acolto de um burguês aqui. Tipo assim, colar aqui no duelo de ataques, por exemplo. Ver o placar de líder e tal, né? E escolher uma cartinha de um burguês. E ver a escalação ativa dele. Ver quanto custa o time dos burgueses. É claro que esse aqui deve ter um monte de Icon Prime. Vamos ver. Ó. O filho de uma régua tem um, dois, três, quatro Icons Prime no time. Então não tem nem como quantificar quanto custaria um Icon Prime. Mas dá pra imaginar, né? Dá pra imaginar quanto custaria essas cartinhas aqui. Então talvez, se vocês gostarem, eu faça mais vídeos da série aqui. Então deixa o like aí. Se inscreva no canal. Eu vou falar do meu time deu esse aqui mesmo. É um vídeo diferente. Eu tava realmente com muita preguia de fazer um tema mais elaborado. Então eu improvisei isso aqui. Vídeo todos os dias aqui no canal. Então como eu vi todo dia, às vezes vai rolar um vídeo assim meio sem sentido. Espero que tenham gostado. Deixem o like aí. E falou. Valeu. Fui. E tamo junto. E tamo junto.